Bom dia, a paz do Senhor, a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Hoje é o dia 5 de abril de 2020. A respeito desse vírus, coronavírus, que atacou muitos humanos, eu já quero deixar os meus sentimentos, os meus pesames, a todos os irmãos da Itália, da China, aqui do Brasil também, de São Paulo, que foi vítima desse vírus. E somos todos irmãos, os irmãos de outros países. E eu quero apenas deixar para meditação. Eu quero deixar aqui um versículo para meditação. Do tamanho que é esse Deus, esse Deus nosso. Quem consegue imaginar o tamanho dele? E o escritor aqui no livro de Isaías 40, no versículo 15, ele deu uma explicação muito... Assim, a nossa imaginação, Deus é imaginável. Mas aqui o escritor deixou uma palavra para a gente refletir do tamanho que é Deus. Isaías 40, versículo 15. Certamente, as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas como se fosse um fino pó. Então, aqui, o escritor Isaías aqui está deixando para nós. Deus não tem como imaginar o tamanho dele, mas aqui dá para a gente perceber. Por falar em uma gota de água, a terra é considerada como uma gota de água para Deus. Alguns outros textos falam que ele descansa os pés sobre a terra, o céu é o plano dele. Eu quero... Assim, eu tinha até pesquisado nesses dias, no Google, pesquisando sobre o microscópio olhando uma gota de água contaminada. Você que nunca fez essa pesquisa, uma gota de água, quando o microscópio aumenta ela mil vezes mais, bastante vezes, você vê como se fosse dentro do mar, aqueles monstros nadando, dentro de uma gota de água. Aí você começa a imaginar os mistérios da natureza. Então, eu quero, nesse momento, deixar, deixar os meus sentimentos, meus pesames a todos irmãos. Porque não é hora de crítica, é hora de solidariedade. Ninguém tem peito de aço e ninguém tem os pulmões de aço. Todos somos imortais. Todos somos imortais. O meu conselho para todos é que obedeça a medicina, a forma determinada aí pelas lideranças mundiais para evitar esse vírus, que ele alcance. E, em primeiro lugar, confiar no nosso Deus e buscar a presença dele. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham um excelente domingo na presença de Deus. Fiquem na paz.